salve salve galerinha tudo bem meus amigas bom hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre ração a granel tá como que é como que funciona se vale não vale a pena você comprar beleza bom tá chegando até aqui deixa o like se inscreve no canal que isso ajuda muita gente beleza bom ração a granel o que que é a granel o pessoal compra o saco grande faz vários saquinhos pequenos né de vários tamanhos esse aqui é um de meio quilo tá tem de um quilo tem de um quilo e meio você pode comprar a quantidade que você quiser a marca e o tipo também que você quiser tá bom assim como eu falei o a questão da ração a granel com a ração normal o problema é a embalagem tá geralmente quando você vai comprar como que elas estão elas geralmente ficam numa caixa uma caixa grande ali o pessoal chega joga o saco de ração quando você vai comprar eles vão pegando por você com o pai vai colocando nas embalagem fecha tudo entrega porém a gente sabe a gente sabe não tem pesquisas que foram feitas recentemente mostrando como que tá a ração a granel e geralmente nelas elas perdem um pouco das qualidades da ração suponhando é uma ração tem 40 por cento de proteína uma ração prêmio quando ela vira a granel o pessoal abre o saco e despeja ali muitas vezes essa ração ela não é vendida totalmente de uma vez ela vai ficando ali uma semana duas semanas e o fechamento dela geralmente nessas caixas são locais o que locais abertos as muitas vezes pessoal fábrica loja de ração essas coisas tem rato então foi feito vários testes e foi visto que além dela perder propriedades da ração porque tá numa embalagem uma caixa ou embalagens incorretas ela pode ter cloroformes fecais tá então é muito comum rato passar tá rato passa faz cocô na ração é outros animaizinhos também pode passar e elas vão acabando perdendo suas propriedades além de perder as propriedades pode ter fezes então eu comprava muito ração a granel eu sempre gostei a a fábrica de ração que eu pego geralmente eles pegam o saco já coloca em saquinhos pequenos e coloca lá para vender porém pelas pesquisas que eu tava vendo que foram feitas mesmo essas aqui que vem embaladas já assim elas perdem as propriedades da ração o ideal mesmo é você comprar a ração sempre no saco normal você fala assim ah mas vai sair mais caro na verdade não pessoal a ração a granel sai sempre um pouquinho mais caro porque que a pessoa vai pegar um saco exemplo um saco de 10 kg tem um valor de 15 reais o quilo o cara quando for vender a granel ele vai vender por 16 reais o quilo ou seja ele vai vender um pouco mais caro quilo então a granel é uma ilusão que vai sair mais barato tá ela sai mais caro a perca grande da qualidade dela por causa que a embalagem do saco dos saquinhos aqui ó ou dos potes que ficam lá nas fábricas de ração não é igual a embalagem que vem no saco tá o saco é um material ali preparado para manter a ração é fresca manter a ração não úmida tá com vários tipos de eita os gatos aqui hoje não tá parando ai peraí ai então a ração que vem a ração a ração mesmo que vem o ração normal ela já é um saco preparado para manter a ração tá pessoal então não fique comprando a granel esse saquinho aqui ele não protege igual a ração normal tá bom então esse foi o dica de hoje eu também não sabia disso fiquei sabendo há pouco tempo tá tava lendo umas pesquisas sobre isso e vendo alguns vídeos de outros canais do youtube também todo mundo fala isso ração a granel não compra você tá perdendo propriedade da ração e ainda pode ter problemas com cloroforma fecais e outras coisas de rato tá bom então se for comprar ração compre sempre do saco que vem a ração tá não importa se é um quilo tem saco de um quilo em vários locais para você comprar saco de três quilos dez quilos tem a quantidade várias quantidades tá e quando você comprar ração do saco você abrir um pouquinho tirou a ração você enrola ali o bico coloca um prendedor alguma coisa a ração vai se conservar e vai se manter durante muito tempo tá bom obrigado pessoal quem assistiu os vídeos vou agradecer a nossa amiga pedrina que mandou a recomendação do vídeo tá a pedrina ela tem um canal no youtube que ela fala sobre cura da depressão caso você esteja precisando confere aí tá na descrição o canal dela cura sobre depressão como identificar depressão e várias outras coisas beleza vale super a pena também tem o nosso amigo Dario que ele trabalha com a proteção veicular caso você não tem um carro esteja sem seguro faz uma cotação com ele contato dele tá na descrição fala que é inscrito no canal vai ter um desconto especial beleza e se você tiver um canal no youtube ou tiver precisando de trabalho de edição de vídeos e capas tem a nossa amiga Rose contato dela tá na descrição conversa com ela também beleza obrigado até o próximo vídeo valeu falou e aí